As rodovias gaúchas ganharão um acréscimo de R$ 60 milhões em investimentos em 2020. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, com a participação de secretários de Estado, deputados estaduais e representantes municipais, de forma presencial e virtual. R$ 23 milhões serão destinados para pavimentação, R$ 28 milhões para recuperação de trechos, R$ 7 milhões para convênios com os municípios e R$ 2 milhões para projetos e estudos de futuras obras. O que nós estamos anunciando aqui, que vai chegar a mais de R$ 60 milhões em investimentos que a gente está aportando de recursos extras no DAE, já estão assegurados no fluxo financeiro da Secretaria da Fazenda, como nós garantimos em todas as outras ações. Assim como nós fizemos na saúde e garantimos repassos mensais que colocaram em dia os pagamentos na área da saúde, os hospitais e para municípios, nós temos a garantia do fluxo financeiro para o DAE para que todas essas obras sejam executadas e concluídas. Os recursos vão para os acessos asfálticos de Serrito, Lagoa Bonita do Sul, Ponte Preta e Pirapó. As rodovias que irão receber recursos para a pavimentação são a ERS 403 entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo, a ERS 437 entre Nova Roma e Antônio Prado, a ERS 566 entre Alegrete e Maçambará, a ERS 324 entre Iraí e Planalto, a ERS 528 entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale e a ERS 348 em Faxinal do Soturno. Falar em investimento de R$ 60 milhões a mais no orçamento do DAE em meio a todo esse cenário de crise que foi agravado pela pandemia que estamos enfrentando é um feito ainda mais importante a ser destacado. Passarão por obras de recuperação a ERS 608 entre Pinheiro Machado e Pedras Altas, a ERS 149 em Formigueiro e a ERS 477 em Áurea. Já as obras de conservação serão realizadas na ERS 241 e na ERSC 377 entre Alegrete, Manuel Viana e São Francisco de Assis, na VRS 824 entre Ibirubá e 15 de novembro, na ERS 211 em Jacutinga, na ERSC 287, na ERSC 101 em Palmares do Sul, na ERS 786 e na ERS 030 entre Tramandaí, Cidreira e Balneário Pinhal, na ERS 434 entre Davi Canabarro e Siríaco, e na ERS 155 em Santo Augusto. São investimentos para que as obras não paralisem ainda este ano. Medidas já adotadas, aprovadas pela Assembleia Legislativa, entre Secretaria da Fazenda e essa incorporação de toda a equipe de trabalho, dá a condição do DAIR fazer um investimento hoje por intermédio das rodovias que ultrapassa os 60 milhões de reais. Na verdade, é devolvendo à sociedade melhorias de rodovias aquele imposto que ela paga e a definição do recurso, sempre pelo bonzelo do recurso e o belo investimento. Os recursos servirão ainda para obras emergenciais em estradas afetadas pelas últimas chuvas. É o caso da ERS 448 em Nova Roma, da VRS 826 em Alto Feliz, da ERS 129 em Colinas, da Rota do Sol e da ERS 020. Os projetos executivos da ERS 442 entre Machadinho e São José do Ouro e da ERS 475 entre Charrua e Sananduva também serão realizados com os recursos anunciados. Legenda Adriana Zanotto